Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, havendo número legal, conforme edital de convocação para essa audiência pública, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Servidores Públicos, que tem como tema as questões de história e a questão de idade do concurso de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014. Agradeço a presença de todos e chamo para compor a mesa. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Polícia Militar, chamar o Coronel PM Marcos Vinícius Porto Vieira para compor a mesa conosco, diretor do DGP, Tenente-Coronel Carla Rocha, diretora do DRSP, Tenente-Coronel Rodrigo Santos Barbosa, chefe da sessão jurídica. O Coronel Ramos também esteve comigo ainda há pouco, não sei se está aqui, mas se tiver também fica franqueado que ele venha conosco. Gostaria de convidar pelo Ministério Público o doutor Alberto Flores. Queria chamar também o doutor Dante, procurador da Assembleia Legislativa. Doutor Flores, uma honra estar com o senhor. Eu tenho feito um trabalho desde o início do mandato, voltado para as pautas relacionadas à segurança pública e logo no início do ano de 2019, a gente aprovou uma lei de minha autoria aqui, que é a que suspende a validade do concurso público. Logo no início da legislatura, muitas comissões de diferentes concursos, não só da segurança pública, vinham de gabinete em gabinete, peregrinando, porque foram aqueles que se dedicaram, foram aprovados meritoriamente, mas não tiveram o seu sonho realizado de ingressar no serviço público por conta de algumas questões, sobretudo aquelas relacionadas à falência do Rio de Janeiro, sob todos os aspectos. Então, não seria justo que, no regime duro de recuperação que o Rio de Janeiro se encontre ainda, que essas pessoas tivessem o seu sonho ceifado por conta do concurso público que estava em vias de expirar. Isso acontecia até aqui na casa, a gente tinha concurso, dialogamos algumas vezes nesse sentido, e essa lei foi aprovada, foi utilizada pelo Tribunal de Justiça, que também tinha um concurso de analista, oficial de justiça, analista judiciário. O Tribunal de Justiça usa essa legislação, o governo do Estado usa essa legislação, não só para as carreiras de segurança, mas para outras carreiras da saúde, e a gente se depara com alguns casos crônicos. Concurso da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, com concurso aberto em 2003, 2006, 2012, e, por equívoco gravíssimo da administração pública, foram realizando concursos sucessivos sem exaurir os concursos anteriores. Concurso ainda com pendências judiciais, com discussões administrativas, chamava-se o novo concurso e não se resolvia as pendências dos concursos anteriores. Isso foi gerando uma massa de problemas difíceis de se resolver. Com essa lei, a partir do momento que a validade fica suspensa, a gente passa a enfrentar concurso para o concurso, qual problema estava acontecendo e tentando superar os obstáculos. Muitas vezes o problema era o próprio interesse, às vezes se fez o concurso há 20 anos, há 15 anos, e não se tinha mais a necessidade daquela carreira, daquele volume de pessoas naquela carreira, se tinha um problema financeiro, e aí utilizamos com recursos da Assembleia Legislativa o pagamento de papiloscopistas da Polícia Civil, peritos papiloscopistas da Polícia Civil, de oficiais de cartório da Polícia Civil, a própria formação da CEAP, pagamento dos salários da CEAP durante um tempo, e a gente foi tentando superar os obstáculos jurídicos, administrativos e financeiros que existiam e que impediam para o chamamento dos concursos. O governo do Estado, o governador Cláudio Castro, tem sido um bom aliado nesse sentido, junto com a PGE. O doutor Bruno Dubé mudou sensivelmente, e todos aqui são testemunhas disso, quando o doutor Bruno Dubé assume a Procuradoria-Geral do Estado, há uma mudança de panorama sensível, sobretudo no que diz respeito com a interlocução. A Procuradoria antiga sequer dialogava, tinha o entendimento de criar o obstáculo de pronto, inclusive contestar e dar parecer, que não tem competência para isso, mas dando parecer no sentido de que a lei que aprovamos aqui suspendendo a validade seria inconstitucional ou não, quando o próprio judiciário já se valeu da lei para chamar os seus concursados, mas, sem dúvida nenhuma, quando a nova PGE assume, há uma mudança de paradigma e a gente começa a dialogar. Há um caso emblemático, que são dos pilotos da Polícia Civil, pilotos de helicóptero, um concurso pequeno, e a Dilson, não te chamei para a mesa, o nosso subsecretário, a Dilson, da Casa Civil, venha conosco aqui, por favor, você é a figura mais importante conosco aqui. E aí há uma mudança de entendimento sensível e a gente começa a ter resolutividade, logo depois o mais emblemático dos casos, o mais emblemático dos casos, que é o concurso da CEAP, em que houve o chamamento e há alguns por vir. Quando eu falo que o governador Cláudio Castro tem se mostrado muito sensível, é que as estruturas do Poder Executivo estão abertas ao diálogo e na resolução dos problemas, haja vista, que a gente chamou já a CEAP, o próprio concurso CFSD 2014, houve um esforço da Polícia Militar e do Governo do Estado e a gente praticamente esgotou todo o concurso, restando dois casos emblemáticos, que são esses que a gente vai tratar hoje. Mas, em síntese, todo o concurso de 2014 foi chamado, inclusive com turmas formadas esse ano. Eu faço aqui uma menção especial à Secretaria da Casa Civil, sobretudo ao subsecretário Adilson, que tem sido um grande parceiro também, botado os processos para andar em uma velocidade ímpar, tem sido um grande aliado, vem a todas as audiências públicas, participa, se coloca à disposição, e, mais do que isso, cumpre o que foi acordado nas audiências públicas, seja na instituição de um grupo de trabalho, seja na emissão de um novo parecer, seja no diálogo com as outras estruturas de governo, fazenda, regime de recuperação, procuradoria, ele tem sido um grande intermediador aí e um resolvedor de problemas. No caso específico aqui desse concurso, antes de entrarmos aqui nos dois casos, a gente também esbarra em um outro problema, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que ela iniciou, o relator dessa decisão foi o ministro Fachin, já transitado e julgado pelo colegiado, que ela extingue a cláusula de barreira nos concursos públicos. Uma decisão do STF, que automaticamente, após o trânsito julgado, começou a ser replicada pelas Assembleias Legislativas Brasil afora. A primeira delas foi a Assembleia, a Câmara Distrital do Distrito Federal, depois no Sul, no Nordeste, alguns estados fizeram, e nós replicamos uma lei de minha autoria, da deputada Marta Rocha, que extingue a cláusula de barreira nos concursos públicos. Em síntese, fez concurso público, foi aprovado, o concurso está em validade, surgiu a vaga, chamou o aprovado, extinguindo aquela predisposição do edital de determinar o número de aprovados. Há aprovados que superaram as etapas do concurso, estão aptos a serem chamados, surgiu a vaga, são chamados, extinguiu a validade do concurso, faz-se um novo concurso. Parece muito lógico, mas hoje eu acho que a gente consegue colocar no ordenamento, a lei foi sancionada pelo governador Cláudio Castro, e eu acho que tenho a absoluta convicção que isso vai começar a diminuir a intensidade de problemas em concursos futuros. Entretanto, nós ainda temos alguns problemas a resolver, já enfrentamos muitos, já resolvemos muitos, mas eu diria que temos no Rio de Janeiro três grandes problemas, e agora o doutor Flores será um grande aliado, interlocutor, uma figura importante, porque ter o Ministério Público conosco discutindo e na tomada de decisões, seja para a confecção de taques, seja para a judicialização, ou na tomada de decisões administrativas, é sempre muito importante, assim como a própria Procuradoria da Assembleia Legislativa, nessa grande união de esforço. Doutor, nós temos três grandes problemas hoje. O primeiro deles é a efetivação desse fim da cláusula de barreira. Eu sou o defensor da realização do que a gente chama carinhosamente de tafão, que é o último estágio dos concursos da segurança, e é o teste de aptidão física, que é a última etapa do concurso. A partir do momento que os concursos estão na validade, é legítimo que os aprovados, até o taf, façam o taf. E aí a administração pública vai ter ali aqueles que estão aptos, os que não estão aptos, à medida que as vagas surgirem dentro da validade do concurso. Chama até pela economicidade. Não tem lógica se contratar, se abrir um novo concurso, passar por todo o trauma de um novo concurso, que é complexo dentro da administração pública, quando se tem candidatos aptos e aprovados. Então, a comissão tem brigado, dialogado com o governo do Estado, no sentido de a gente realizar um taf amplo para aquelas carreiras que têm no seu edital a pré-disposição do taf, e que a gente possa, dessa forma, ter os candidatos aptos a ingressarem na carreira. Esse é o primeiro ponto. Não é o caso aqui hoje, mas é o primeiro ponto. Se aplica o concurso da Polícia Civil, que está acontecendo nesse momento, se aplica o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária, e se aplica o concurso do Corpo de Bombeiros. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Especificamente no caso da Polícia Militar, como eu disse anteriormente, o CFSD 2014, ele já cumpriu quase que a plenitude do seu papel, aquele concurso. Já chamou, inúmeras turmas já foram formadas, há muitos policiais na rua já trabalhando, e tomaram posse já fruto desse concurso. No entanto, restam dois problemas graves, que são os aqui presentes hoje, que tratam-se das questões de história e da idade. Esse concurso, ele tinha sido lançado anteriormente, em 2014, houve, por decisão da administração da própria Polícia Militar, uma decisão que suspende esse concurso, cancela esse concurso, na verdade, chama-se um outro concurso um ano depois, muitos candidatos que se inscreveram cumprindo o edital de boa-fé ficaram inviabilizados de participar do concurso seguinte, porque já estavam fora dos requisitos editalícios do primeiro edital de concurso, por conta justamente da idade. Isso foi pauta de discussão durante muito tempo, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, o que originou inúmeros projetos de leis, leis aprovadas e autorizativas, autorizando o chamamento. Teve uma lei da deputada Marta Rocha, que eu participei do Colégio de Líderes, onde foi feito um acordo com o governo em 2019, e esse acordo não foi cumprido no sentido de chamar, efetivamente, aqueles da questão de idade. É algo que já vem tramitando no âmbito administrativo, já tem muitos casos judicializados, e há esse acordo fruto dos diversos projetos de leis que tramitam na casa e que não foram cumpridos. E há um problema crônico também relacionado às questões de história. E aqui eu fico muito à vontade de falar, inclusive na presença da Polícia Militar, porque não é culpa da atual gestão, do atual comando da Polícia Militar, dos oficiais que estão sempre aqui conosco, sempre dispostos ao diálogo, vieram todas as vezes, não faltaram nenhuma audiência, e estão sempre abertos ao diálogo todas as vezes que a comissão procurou, e que não foram poucas. Há volumes e volumes de troca de ofícios, de correspondências, de diálogo, de casos pontuais, casos globais, mas foi culpa de gestões anteriores, e a gente conhece um pouco dessa lógica, não tem nenhum menino aqui. Se abre um concurso com 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, com uma taxa de inscrição relativamente cara, ou seja, gera-se... Muita gente fala o seguinte, o Estado quer arrecadar com concurso. Isso é mentira, o Estado não arrecada nada com concurso. O Estado tem um orçamento de mais de 80 bilhões. O que se arrecada com concurso é mínimo, não supra absolutamente nada do Estado. Mas o corrupto, o vagabundo, gestor arrecada para o bolso dele. Contrata uma empresa de fundo de quintal, como foi a Sesatos. Já tem indicação, projeto meu aqui, pela inidoneidade dessa empresa. Há diversos casos no Brasil inteiro, de golpe, que esses pilantras deram o Brasil afora. Uma empresa de fundo de quintal, de quinta categoria, e que eu não tenho medo de errar, nem de ser processado, não. Obviamente, teve maracutaia, do comando da PM naquela época, com essa empresa. Alguém levou dinheiro nisso. Tendo empresas aqui no Rio de Janeiro, consagradas, tendo instituições do próprio Estado, como era a antiga FESP, atual CEPERD, que é o organismo do Estado para fazer concurso. A gente tem instituições de reconhecimento nacional aqui, com sede no Rio de Janeiro. Por que se contrata uma empresa, não sei se é do Mato Grosso, sei lá de onde é, Paraná, que nunca fez concurso nenhum e vai fazer um concurso desse tamanho, desse volume, que é o concurso da Polícia Militar. Deu no que deu. O caso específico de história também é uma questão com batalha do genipapo, umas coisas que estavam totalmente fora do edital e a gente também conhece esse mecanismo. Olha, vou botar uma pergunta ali que ninguém nunca ouviu falar na vida. E aí você direciona para dois ou três ali que você quer agraciar. E, obviamente, no concurso disputado em que meio ponto faz uma diferença na classificação de centenas e centenas de posições, você dá o bizu, a dica ali de uma questão que ninguém nunca ouviu falar na vida que está fora do edital, é outra forma de tramóia também de maracutaia. A gente sabe que isso aconteceu, não tem inocente, não precisa de processo para investigar, não precisa de nada. A gente sabe como é que é isso. Obviamente, não foi culpa desse comando, mas foi trama que a Polícia Militar armou no comando da época. Então, quem sofre são eles. O diálogo que tivemos essa semana, para concluir, o presidente André Siciliano conversando com a comissão e aqui fica o meu reconhecimento a todos que aqui estão e as centenas que estão lá na rua nesse momento que não puderam entrar por conta do auditório já estar lotado. Eu tentei transferir a reunião hoje para o auditório para que a gente chamasse mais umas 100 ou 200 pessoas que pudessem estar conosco, no plenário, mas não deu para armar porque já tinha outras coisas agendadas no plenário. Agora, fica aqui o meu reconhecimento às comissões que o tempo inteiro interagiram conosco, que não desistiram nem um minuto. A esses aqui que as figuras e alguns já se tornaram amigos, essas figuras que já estão conhecidas nossas, a gente participa o tempo inteiro, dialoga o tempo inteiro, estão sempre no meu gabinete, sempre no gabinete dos demais deputados, na comissão, no plenário da Assembleia diariamente. Lutando por um direito que é legítimo e, mais do que isso, mostrando a disposição e o interesse em servir o Rio de Janeiro, o que é de direito. Então, o grande objetivo aqui, por determinação do presidente siciliano, por fruto do trabalho da comissão, que tem sido incansável, depois desse todo esforço, eu acabo assumindo a presidência da comissão de servidores públicos e passei a ter um braço da comissão exclusivamente voltado para a questão dos concursos. A doutora Patrícia, Barroso, toda a minha equipe, a Patrícia, que também é fruto de concurso, que é policial civil, ingressou fruto da lei e passou a ser uma grande defensora do concurso também. e a gente se debruçou sobre o tema e hoje a gente está aqui para tentar uma solução definitiva para os dois casos. Há uma recomendação que é um fato novo, doutor, que é justamente a recomendação do Ministério Público que se debruça pelo tema justamente da lávra do doutor Alberto Flores Camargo, que se debruça sobre o tema das questões de história com considerandos irrefutáveis e que parte para uma recomendação que eu diria que deve ser a premissa da condução aqui da audiência. Dentre os diversos considerandos, vou me permitir ler exatamente quais são as recomendações em função de algumas páginas de considerando, que é publique edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro reabrindo o prazo para o recurso previsto no item 17.2 do edital de concurso para ingresso do CFSD 2014, estendo os efeitos do trânsito em julgado das ações antes referidas, que anularam as questões da disciplina de história correspondente aos enunciados 21, 22 e 24 da prova azul. Recomendação segunda. Caso atendido, o sub-item 9.2.4 combinado com o item 9.4, ambos do edital supracitado, ou seja, pontuação mínima de 50% na prova objetiva de múltipla escolha e não ter zerado em qualquer disciplina, seja possibilitado ao candidato o prosseguimento nas demais etapas do concurso em referência. Terceira recomendação, informe ao Ministério Público quais medidas foram adotadas em cumprimento à recomendação, por conseguinte, o resultado atualizado do concurso em referência. Sem dúvida nenhuma, fruto de muito diálogo, fruto da bonomia e do promotor público cumprir a sua missão com louvor, e aqui já fica aqui o meu aplauso, o meu reconhecimento, a gente tem um fato novo que nós brigamos durante todo esse tempo que considero que seja algo de extrema relevância para que a gente possa trazer a colação no que já vem sendo discutido com a Polícia Militar e a gente possa dar um novo rumo para especificamente as questões de história. E no que diz respeito à questão da idade, eu diria coloquialmente que a coisa está um pouco mais avançada, também fruto de algumas reuniões que tivemos juntos com a PGE, com a Polícia, numa peregrinação, numa Via Cruz, que há dois anos a gente vem fazendo, no sentido de que já há um entendimento para que se chame esses candidatos frutos da idade. Mas há uma questão pontual na PGE, que aí é uma questão administrativa da PGE, no sentido de que aqueles que já têm o trânsito em julgado negativamente, tentou no judiciário e não conseguiu, não estariam contemplados com essa medida administrativa. O que eu discordo, porque a administração pública pode reconhecer os seus atos e modificar os seus atos em qualquer tempo, independente do ordenamento judicial. A ordem judicial faz coisa julgada para aquele caso pontual na esfera jurisdicional, mas na esfera administrativa há possibilidade de ter um entendimento isonômico para todos e que se possa rever o ato de um modo geral, já que o problema foi um problema global e que há casos positivos e há casos negativos. Inclusive, tentamos algumas vezes, junto ao Tribunal de Justiça, um incidente de uniformização para que a gente possa entender das câmaras cíveis quais que estavam dando vitória e aí muitos casos já chegaram também à Brasília para que a gente pudesse ter uma uniformização. Mas, a partir do momento que a gente parta para uma decisão exclusivamente administrativa, não há qualquer ilegalidade, sobretudo, num processo que está amparado pela Assembleia Legislativa com inúmeras leis autorizativas, que, além disso, é o poder fiscalizador do Executivo, com o Ministério Público na mesa de diálogo, com a Procuradoria da Assembleia, com o Governo do Estado, a Procuradoria do Estado e, em muitos casos, a própria Defensoria, que é parte porque representa muitos interesses. Então, considero que, nos dois casos, há argumentos e elementos para que a gente possa reacender esse debate, que nunca morreu, mas com novas ferramentas, com novas questões. Eu, respeitando a presença de todos que estão aqui, sobretudo daqueles que estão lá embaixo, gostaria que, dentre as comissões, um representante de cada caso pudesse falar aqui rapidamente. A gente não quer estender essa audiência por muito tempo, porque isso aqui é muito mais uma reunião de trabalho do que audiência pública. Então, se pudesse um representante das questões de história e um representante da idade falar aqui por três minutos complementando algo que eu não tenha observado na minha fala, eu gostaria de convidá-los para estar conosco. Então, começando pelas questões de história, alguém que possa fazer aqui ou trazer mais alguns dados, não precisa trazer a memória, mas eu acho que é isso. Vem, Alisson, dá uma palavrinha rápida, três minutinhos só. Não precisa contar a questão desde a essência, não, porque a gente... Mas é importante. Coronel, nosso deputado Coronel Salema, vem para cá com a gente, Coronel, senta aqui com a gente. Também tem sido um apoiador aí, obviamente, de todas as questões relacionadas à polícia, segurança pública, mas um grande aliado também na questão de concurso. Vem para cá, pega uma cadeira para o Coronel Salema aí. Você está aqui, meu irmão? Obrigado. 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 Alisson, não se estende não, hein? Não, tranquilo, tranquilo, jamais. Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade. E só cumprimentar o que o deputado Rodrigo Amorim falou, foram anos de tentativas, junto ao Ministério Público, e esse entendimento que fez com que a recomendação fosse produzida, eu acho que é o mais óbvio para a situação. A gente não está aqui inventando um direito, a gente está aqui querendo que o edital seja respeitado ainda, o 17.8, que a isonomia possa ser respeitada, porque é muito ruim você, candidato, que participou, ver que outros candidatos na mesma situação conseguiram e você não. Ah, mas o efeito é interpartes. Não é o entendimento do Ministério Público do Estado e nem o entendimento do Ministério Público Federal, que compactua desse entendimento em ações de mandato de segurança que a gente também impetrou para tentar solucionar. E é tentar ver se a gente consegue um entendimento junto à Polícia Militar para que esse caso seja solucionado de uma vez por todas e resolver. Não é o quantitativo que pensam que é. São bem poucos e são muitas etapas e com as vagas remanescentes eu acredito que dá para encaixar isso no problema. Evite só uma parte, talvez para o doutor Flores. Nós, durante essa Via Cruzes, nós criamos aqui no âmbito da comissão algo inédito no Brasil, mas que foi que nos permitiu ter um elemento novo importante. Não só no caso da Polícia Militar, mas outros casos, sempre que se discutia vinha o argumento de que era um volume de pessoas imenso, mas sempre abstrato, nunca se tinha delimitado. Nós criamos aqui, aprovado no âmbito da comissão, de criar um edital de manifestação de interesse. Então, a Assembleia Legislativa publicou no Diário Oficial um edital de manifestação de interesse que, evidentemente, não tem o mal e oficial de quantos concursados estão vivos, estão aptos, têm interesse em prosseguir. E isso tem dado muito trabalho aqui à comissão, porque não é só contagem de quantos se apresentaram, mas aqueles que realmente estavam inscritos, que estão aptos, que foram aprovados, que não zeraram as questões. E isso nos deu um universo. E isso foi indispensável, por exemplo, que tem sido para a resolução da CEAP, que se imaginava um quantitativo muito superior e, na verdade, não é isso tudo. Além do que, o que o Alisson fala tem razão. Uma vez, esses considerandos e a gente avançando junto à Polícia Militar, ainda temos um grande problema pela frente, que é a correção da redação, porque onde a gente vai achar exatos e onde a gente vai achar essas redações? A gente precisa criar um outro mecanismo, eventualmente, junto à própria Polícia, de refazer a banca internamente, reaplicar a prova, algo do gênero. E ainda temos outras etapas do certame, que é justamente o teste físico, que é a questão da investigação social, o teste de saúde, que são, historicamente, fases profundamente excludentes. A verificação social, e tem que ser num concurso para a segurança pública, ela é muito rigorosa. Então, esse universo que se imagina grande, não é tão grande e ainda diminuirá mais. Ninguém está aqui que está pleiteando ingressar na carreira por ingressar. O que se está pleiteando é a continuidade por justiça no certame. Então, o teu argumento também é muito válido e eu tinha esquecido de comentar. Perfeito. Então, é isso, agradecer mais uma vez e tentar ver se a gente consegue de uma vez por todas chegar a uma solução para esse caso. Obrigado, Alisson. Parabéns. Fica aqui o meu reconhecimento a todo o teu esforço. Vou passar a palavra para algum representante da questão da idade que possa também fazer, exatamente como o Alisson fez e na brevidade que o Alisson fez, uma explanação rápida aí, trazendo mais algum adendo que eu não tenha trazido e que possa... Fale agora ou cale-se para sempre. Quem quer falar aí, acho que é importante falar rapidamente. seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela presença e pedir da mesma forma a maior brevidade possível. Bom dia. Meu nome é Daniel Gregório, sou líder comunitário em Niterói e um dos reprovados no quesito idade no concurso da Polícia Militar de 2014. Um dos idealidadores do movimento. Em 2016, nós já começamos esse movimento. Diga-se de passagem, sou um dos idealidadores. E a gente queria botar em pauta hoje aqui, citando essa lei que está aprovada, a lei vigente, 9546, e pedir que ela seja cumprida da forma que ela foi sancionada aqui nessa casa. Porque ela foi uma lei que surgiu após inúmeros acordos, muitas conversas, foi a terceira lei envolvendo o mesmo tema, que as leis antigas não foram à frente. Então, já é uma lei lapidada, trabalhada e voltada para a resolução do nosso caso. Lembrando que nós não somos líderes sindicais, não estamos liderando nenhum grupo. a principal finalidade é resolver o nosso problema, um erro cometido pela administração passada, onde fomos reprovados na idade, injustamente, tendo em vista que não existia uma lei regulamentando isso. Então, agora, com essa lei vigente, nós viemos buscar pedir que ela seja cumprida da forma que ela foi sancionada aqui. Porque não foi uma lei criada por amadores, foi bem analisada antes de ser criada. Agradeço mais uma vez o esforço de todos os presentes aqui, que isso é fruto do nosso trabalho também, além dos deputados, o que acontece? Qual o problema que nós estamos enfrentando com a nossa lei? O primeiro é a exclusão de quem já tem um trânsito em julgado, quem já correu atrás, quem tentou caminhar com as suas próprias pernas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar vindo alérgia, não teve essa ideia. Pessoas tentaram seguir da melhor forma, vão na justiça, que é o que todo mundo fala, vai para a justiça, aqui tem a lei, mas vai para a justiça também, tenta se segurar. Então, como um candidato pode ser punido, pode ser apenado pelo fato de ter buscado o seu benefício, pelo fato de buscar o seu sustento, a sua matrícula, porque isso aqui é para o nosso bem. Então, queríamos pedir para reanalisar isso aí, porque existe um fato novo, tendo em vista que quem tem trânsito em julgado, se essa lei existisse antigamente, o entendimento seria outro, nós teríamos sido, teríamos ganho, teria sido definido o nosso processo e queríamos pedir para que isso seja revisto, por favor, que esse fato está prejudicando muito a grande maioria do nosso grupo, porque quem está lutando aqui não ia estar em casa esperando sentado também, então a grande maioria tem trânsito julgado e isso ia diminuir demais as pessoas que estão brigando pela causa. O segundo item que cabe citar foi o teto que colocaram, quem fez a inscrição com mais de 35 não vai poder, infelizmente, nós temos somente três guerreiros que estão inclusos nesse quadro, três amigos nossos que fizeram, infelizmente, a inscrição acima dos 35 e não vão ser agraciados de acordo com o entendimento novo. Porém, na lei diz que é para ser cumprido fato análogo e fato análogo não quer dizer que precisa ser idêntico, se nós temos aí candidatos que ganharam na justiça com 32, 33, temos o caso do Stoller que foi com 42 anos, então nós achamos que por direito justo que sejam convocados que os acima dos 35 sejam incluídos também, tendo em vista que três não vai prejudicar em nada o andamento da nossa causa. E, por último, finalizando, uma dúvida nossa também e muito importante que nós não temos com quem conversar e o momento é esse, são os candidatos que foram reprovados na pesquisa social, diga-se de passagem, nós da idade, fizemos todas as etapas, teste físico, médico, fizemos toda a pesquisa social, foram nossos bairros, disseram que seríamos policiais militares, hoje a grande maioria que tem a fama de policial no bairro corre até um certo risco, porque até provar que não é difícil para caramba, não dá para conversar com todo mundo, então nós queremos citar o fato dos boletins de ocorrência, tendo em vista o tema 22 do STF, onde diz o seguinte, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, muitos que foram reprovados por boletim de ocorrência têm vítima de acidente de trânsito, testemunha, então, alguns fatos poderiam ser reanalisados, entender o teor do boletim de ocorrência para que seja emitida, ah, não vai dar para ser, Daniel, vai ter que ser reprovado que a Polícia Militar é uma instituição rigorosa e não vamos anistiar os boletins de ocorrência, ótimo, então nós podemos solicitar também aqui que seja emitida uma nova certidão, tendo em vista que a lei está em vigor e na nova certidão a lei não estaria, a idade não seria citada, estaria citado ali só os boletins de ocorrência para que nós pudéssemos correr atrás na justiça, continuar nessa peleja, adoraríamos que fosse revisto, que esses casos simples pudessem ser tirados, mas se não der, que seja emitida uma nova certidão para a gente, se existe a possibilidade, hoje com a Polícia Militar, vocês podem falar para a gente se existe essa possibilidade. É isso, então, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, espero que lá na frente possamos nos encontrar no Cefap, nas ruas, porque tenho certeza que todos que estão aqui, nenhum é aventureiro, nenhum é concurseiro buscando só uma carteira, todos aqui são vocacionados e têm o sonho de servir e proteger. Estamos juntos, muito obrigado, galera. Muito obrigado, passar a palavra ao deputado Coronel Salema. Bom dia a todos aqui, fazer uma breve saudação, só que eu cheguei um pouquinho tarde, realmente estamos ansiosos também, a gente tem acompanhado a busca de vocês, várias vezes já vieram aqui, que a gente já acompanhou. Muita coisa também não depende só daqui da LERJ, a gente vê o empenho do Almorim aqui, um guerreirão dessa questão, e a gente leva as questões, então, só para a corporação, mas também o Ministério Público tem que ter um acompanhamento, não tem jeito, vocês sabem disso. A gente tem que ter maior boa vontade aqui, o próprio presidente da LERJ aqui já ajudou na convocação de um grupo grande, que já está até nas ruas trabalhando, mas a gente, claro que a gente tem o interesse de trazer novos integrantes para a corporação, porque a gente tem carência de efetivo, a gente tem dificuldade para fazer os novos concursos, a gente tem que sensibilizar também o governo do Estado, está aqui o Adilson representando a Casa Civil, então, vocês estão fazendo o trajeto correto, buscando, pelejando mesmo, tem que ser assim, tem que ser perseverante, e o que depender da gente aqui, através do Almorim na comissão aqui de servidores, eu também faço parte da comissão de segurança pública, com o Almorim também aqui, de vez em quando aparece, mas ele é um cara que está sempre contribuindo também aqui no plenário, junto ao governo do Estado, que é o vice-gerido de governo aqui, então, é um cara que tem muita voz, não só aqui na LERJ, mas junto ao governo do Estado, e na corporação também, que tem um cara que tem credibilidade, e a gente tem certeza que acho que a vitória é certa, e a gente vai estar junto com vocês aí. Obrigado. Obrigado. Passar a palavra para a Polícia Militar e o Coronel Marcos, como o senhor determinar, não sei se o Coronel Carla, como o senhor organizar. Lembrando, uma reunião de trabalho desprovida e de grande formalidade. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento à mesa a figura do nosso deputado Rodrigo Amorim, grande parceiro da corporação nas causas da segurança pública, reconhecido institucionalmente. Ao meu comandante, deputado estadual Coronel Salema, na qual tive a honra de servir diretamente sob o seu comando. Aos demais membros na mesa, meus cumprimentos, meus bons dias. A instituição, ela sempre entende esses convites como uma oportunidade de passar justamente a sua análise, a sua percepção nesses temas que estamos tratando do concurso de 2014, mas como temos outros temas também que geram questionamentos, geram anseios. A gente identifica aqui um grupo de jovens, saudáveis, em busca do seu objetivo, dos seus sonhos. e a instituição, ela justamente tem essa demanda e tem também que buscar dar atendimento, dar um tratamento técnico a fim de poder, né, dar esse caminho e dar esse direcionamento a esses anseios, a essas ações. Então, a gente, o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Henrique, sempre nos convoca para que a instituição se faça representar nesses debates, sempre em busca do objetivo comum que venha também voltado para o interesse público. Nós sabemos que a nossa sociedade precisa de servidores públicos, de bons servidores, com uma boa formação e nosso centro de formação de aperfeiçoamento de praças vem recebendo, temos alguns outros também que participaram desse certame e estão justamente hoje buscando essa sua formação. Deputado, nós aqui, a equipe designada pelo secretário Henrique, Coronel Henrique, nós estamos aqui com a diretora nossa, da DRSP, que é a nossa seleção de policiais e a nossa diretoria específica, técnica, que lida com o assunto. provavelmente boa parte dos presentes nessa sala já interagiram, sempre foram devidamente orientados e a gente sugere, a gente trouxe uma apresentação a fim de alinhar a todos aqui presentes nesse debate, num posicionamento administrativo, técnico, a gente respeita justamente as leis e a gente está aberto à discussão, buscando sempre o interesse comum, o interesse público. Então, alguma sugestão aqui, a Carla Martins? Por favor. Alô? Bom dia. Ah, saiu. Bom dia a todos. com a permissão das autoridades da mesa. Nós fizemos uma apresentação aqui para nivelar o conhecimento de todas as autoridades presentes, mas a maior parte dos temas já foi brilhantemente esgotado pelos integrantes da mesa. Eu sou a tenente-coronel Carla Rocha Martins dos Anjos. A maior parte dos senhores já frequentou lá meu gabinete. Nós estamos e permanecemos todo o tempo abertos para recebê-los e passar as informações. Nós fizemos uma apresentação, mas os assuntos no geral já foram tratados, mas é uma atualização de uma outra reunião também que nós tivemos aqui em outubro do ano passado. Concurso 2014, todos já sabem, ensino médio, essas sete etapas. A primeira etapa, que é a mais complicada, foi feita pela Empresas Atos do Paraná e Porã, que já foi debatido aqui anteriormente. Por favor. Houve um grande número de inscritos, mais de 100 mil inscritos. e o índice de reprovação foi de 90%. Então, foi uma prova de um alto grau de dificuldade. É o que nós apresentamos aqui. 105 mil inscritos, 94 mil reprovados e 10 mil aprovados. 10.828. Então, 10% passou para as outras demais etapas. vagas oferecidas. Vagas oferecidas masculino, 10% para o público feminino. Essas vagas foram preenchidas, 4.376 vagas foram preenchidas. E o corpo feminino tinha 600 vagas. Só que, ao final, foram preenchidas 970, porque foi tema até da reunião anterior, por causa da reversão das vagas. Pode apertar mais uma vez. Nós tivemos essa lei de 2019 que permitiu que as vagas ociosas, naquela época, fossem revertidas para o público feminino. Então, nós temos essas aqui preenchidas, mais 370, que é a diferença das 600 para as 970, e, atualmente, temos, para o público masculino, 654 vagas disponíveis. Todas as entradas aqui do concurso. Tivemos um grande número de ações judiciais. Eu não sei se estou na frente da mesa. Isso aqui é a divisão de todas as turmas desde dezembro de 2015 até agora, março de 2022. Aqui, voltando àquele somatório, são 654 vagas disponíveis. Viemos aqui em outubro do ano passado, tínhamos um número maior de pendências às candidatas e candidatos que pediram renúncia da classificação, quer dizer, ao serem chamadas a abrir mão da sua classificação, do seu local na fila, e foram ao final do concurso. Candidatas do sexo feminino aprovados no exame intelectual e a reversão é aquela que eu botei anteriormente que acabaram sendo 370 e consumiram, foram revertidas para o público masculino. Continuamos com os nossos amigos aqui, os 181, que nós, apurando, esses dois anos que eu estou na frente da DRSP, nós viemos apurando esse número, mas foi o primeiro chamamento de vocês próprios, foi o 181. os nossos amigos do COC, que pleiteia anulação, reversão das três questões de história e cumprimento de decisões judiciais individuais. Continuamos acima da idade, que já foi discutida na mesa, as questões de história e cumprimento de decisões judiciais que são pontuais. Isso a todo momento nós vamos atualizando e o que acontece? São por vários motivos, não só pelos motivos dos senhores. Tem na pesquisa social, como foi levantada, a pesquisa social, tirando essa primeira etapa, que o exame intelectual, a pesquisa social é a que mais elimina. Por quê? Deixar claro o seguinte, os senhores passam pela pesquisa social até a lista de convocação. Por isso que todos os senhores, quando vão ao meu gabinete, eu converso, olha, prestem atenção no comportamento, na vida social de vocês, porque é um concurso com um lápis muito extenso. Então, eu não posso parar a pesquisa de vocês em 2015 e 2016. Então, acontece de vocês estarem reprovados por um motivo e aparecerem fatos novos que eu não posso deixar de apurar. Realmente, existe uma tese de repercussão geral, uma RE, que fala sobre isso. Só que no edital dos senhores, que é de 2014, a gente tem que levar ao pé da letra a existência de RO. Então, nós, no primeiro momento, monocraticamente, reprovamos, o chefe da pesquisa analisa, tem um RO com Maria da Penha, o que for. Nós reprovamos. Depois, os senhores são convocados, é público, para, num comissionado de cinco oficiais, nós julgarmos numa segunda instância. Mas eu estou algemada, eu estou vinculada ao edital. O edital é de 2014, então eu sigo na risca. Então, paramos isso. Beleza, 181, o que aconteceu? O que previu o edital? O edital, em alguns momentos, é pontuado na necessidade de respeitar a idade máxima de 30 anos no último dia de inscrição, que eu não sei se dá para enxergar, foi no dia 7 de sete de 2014. Então, os senhores, vamos fazer esse exame de consciência, ao longo do edital, estava explícito, no requisito geral, quadro, ter idade, então eu só transcrevi aqui. E aí era 7 dos sete de 2014. Mesmo assim, o sistema não brecou. E o que aconteceu com os senhores? Os senhores foram sendo aprovados em cada uma das etapas. E é isso que às vezes traz mais indignação para os senhores, porque fizeram o exame físico, fizeram o exame médico, toxicológico, e foram vivendo todo esse sonho para, ao final, na pesquisa social e documental, ter isso checado. Mas isso já era um quesito previsto no edital. Próximo, por favor. Mais vezes no edital, dizendo que vocês teriam ciência dos requisitos. Aqui, a inscrição do candidato implicará conhecimento, táxi da aceitação, e por aí vai. Então, em alguns momentos no edital, ficou claro que a idade era de 18 a 30 anos. E o que nós temos? Nós temos medidas judiciais de todos os tipos. Nós temos candidatos concursados que são apresentados ao Cefap, são aqueles ali, e outros que têm sentença definitiva desfavorável. Então, não existe, no caso dos senhores, uma repercussão geral, não existe. Dependendo do juízo, é julgado de uma forma diferente. Hoje em dia, nós temos 29 sentenças, quer dizer, já foi transitado em julgado, nós temos 39, e liminares nós temos duas. Deferido, indeferindo, deferindo de vocês, matriculados, esses já estão matriculados, eu só tirei o nome, logicamente, para preservar as pessoas. Então, nós temos candidatos com as mesmas situações que foram apresentados ao Cefap. Então, deixar bem claro que a SEPM, a Polícia Militar, a DRSP, chegando a qualquer tipo de decisão judicial, nós cumprimos tanto favorável quanto desfavorável. Aqui entra no que o nosso amigo falou sobre os acima da idade, ficou meio distorcido, é a primeira lei, que é de novembro, e aqui a alteração da 9546, que o nosso amigo ali falou, que existem três hipóteses. Parecer favorável da PGE. O que nós sabemos é que ela ainda está em instrução. Nós estamos tramitando, nos pedem informações, nós estamos ao tempo todo respondendo com a maior brevidade possível para que o caso dos senhores seja resolvido. Decisão judicial, como mostrei anteriormente, nós cumprimos de forma imediata. Vem no OCJ dos senhores, imediata, imediatamente a gente apresenta. Às vezes espera uma turma, alguma coisa assim, mas nós cumprimos. E a terceira hipótese seria uma decisão de natureza análogo, que eu acho que, ao tempo, isso vai ser explicado de forma mais específica. Mas, para os acima da idade, tirando essas três considerações que o nosso amigo ali do nome do senhor, Daniel Gregório, comentou, na verdade, é esperar o parecer favorável da PGE. Eu anotei o que o senhor falou, o senhor falou sobre acima da idade. Por quê? Porque essa lei permite, com essa alteração, que até 35 anos lá, no dia 7 de julho de 2014, entrasse. Então, alguns colegas são excluídos. Que não houvesse nenhum tipo de reprovação que não fosse o critério de idade. Temos alguns colegas entre nós que já tinham e, como eu continuo fazendo a pesquisa social dos senhores, a todo tempo podem aparecer novas ocorrências. O senhor pediu para que fossem emitidas novas certidões de reprovação para que fosse possível a resposta desse recurso. Isso é possível. Recomendo que compareçam a DRSP no SAC, se for o caso, explicando, olha, isso foi isso. Nós ouvimos as pessoas que estão aqui, principalmente os líderes, as lideranças, vão ao meu gabinete, já estão acostumados até com o meu café na xícara dourada. O Alisson está ali até rindo. Então, eu quero deixar claros a todos que nossas portas ou a minha ou da minha subdiretora está sempre aberta. Mas o que nós temos é esse panorama. Então, estamos aguardando a manifestação parecer favorável da PGE, medida judicial a gente cumpre de forma imediata. Como está na lei, exatamente, decisão de natureza análoga, nós estamos esperando qualquer tipo de especificação que fique mais claro para a gente. As três demandas do senhor, as duas primeiras não nos pertencem, mas com emissão de nova certidão, com novos fatos reprovatórios, está autorizado, podem comparecer a DRSP de 9 às 17 para pegar a motivação e depois vão ser analisados no outro momento. Pois não. na emissão da nova certidão, ela tem que distribuir a liberdade? Depois, não, a lei, a lei, ela não está liberando. A lei está permitindo que, após a manifestação da PGE, vocês voltem por certame, porque, no momento, vocês estão reprovados na pesquisa social. Primeiro, eu preciso do parecer da PGE para depois só reprovar por novos fatos. Então, se vocês pedirem uma reprovação, agora, nesse momento, vai ser puridade mais o que acontecer. Então, eu recomendaria que os senhores aguardassem esse parecer da PGE que está sendo instruído com informações nossas. Coronel Carlos, a senhora me pergunte só uma parte? Sim, claro, excelência. A gente tem discutido e discutir com todos vocês. Deputada Marta Rocha, muito bem-vinda, estava em outra audiência. Só para deixar claro... Tem uma cadeira para a deputada Marta Rocha aí? Não, tem isso. Ela está apresentando. A gente providencia outras. Está aqui? Está aqui, não. Eu tenho que tomar a nuvem. É o seguinte, só para deixar claro que é uma tentativa, a gente sempre dialoga com vocês, todos individualmente ou com as comissões. Nós, quando começamos essas batalhas em pronte de todos os concursos da PMI Igual, a gente faz um estudo do que está acontecendo de fato, qual o problema a ser enfrentado e tenta ir dirimindo os problemas. Toda lei que nós fizemos aqui ao longo desse tempo, muitas vezes é de caráter autorizativo, porque uma lei estadual feita por um deputado estadual não tem o poder de determinar que o chefe do Poder Executivo ou como o secretário da Polícia Militar tome tal decisão. A lei seria, obviamente, teria vício de iniciativa, seria inconstitucional. O que nós temos prerrogativa de fazer aqui é, uma vez que o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, é fazer uma lei autorizativa. A grosso modo é o seguinte, olha, eu fiscalizo você. Se eu que fiscalizo você estou te autorizando a tomar determinada medida, tome essa medida. E ela acaba sendo um balizador para que os processos administrativos muitas vezes até iniciem ou ganhem força com esse fato novo que é uma lei autorizativa. Mas como o Coronel Carvalho está dizendo, é necessário que essa autorização seja sacramentada pelo Poder Executivo, que é o que a gente está tentando fazer junto à PGE, que vai regulamentar e tomar a decisão autorizada por nós, que é efetivamente de permitir o chamamento, uma vez que houve a mudança do entendimento do status relacionado à idade. Então, é indispensável, a Polícia Militar, de fato, não pode tomar essa decisão sozinha. Ela tem que tomar essa decisão com base no que a PGE dirimia ali, determinar, porque a PGE é quem cabe no âmbito do governo do Estado dar o comando jurídico e, obviamente, que isso se trata de algo jurídico. Então, a reunião que tivemos aqui, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane, deputada Alana, deputado Luiz Paulo, Salema, que participou no final da reunião, era justamente com a PGE no sentido da gente pedir solução à PGE para os dois casos, porque, efetivamente, depende do entendimento jurídico, obviamente, acertado e diretriz com a Polícia Militar. Então, só para deixar claro que as leis que nós comentamos aqui, tanto a 9546 e, sobretudo, a 9494, elas são de caráter autorizativo, são um grande ganho, todos estiveram aqui conosco no dia da votação, participaram, mas elas servem para ser um novo instrumento, uma nova ferramenta nesse processo de chamamento. Desculpa. Não que isso, Excelência. Então, em complementação, a PGE vai dar o parecer favorável e, provavelmente, vai instituir regras a serem cumpridas pelos senhores e pela Polícia Militar. Então, estamos aguardando. Quem tiver só com problema na idade, automaticamente, ao cumprir os requisitos da PGE, já estarão aptos. Aqueles que tiverem reprovados pela idade mais algum fato vão poder tentar se justificar. Mas, está em instrução, nós temos tramitado muita informação para a PGE e aguardamos o retorno deles também. Agora, nossos amigos do COC. Cadê o Alisson? Alisson, então, me visita sempre. Ele quer beber café na xícara dourada lá comigo. Com adoçante. Com biscoito. Então, nós tivemos o que prevê o edital? Que tivéssemos 50% de todas as notas objetivas e, sem zerar nenhuma matéria, para que, acertando metade da prova, sem zerar, que as redações fossem corrigidas. Então, qual é a posição da COC? Correção, eles falam em anulação ou reversão dessas três questões de história, para que estivessem habilitados para a correção da redação. Como o nosso deputado já falou, essa redação não está de posse da Polícia Militar. E a CEPM, a Polícia Militar, não tem o número dos senhores. Por quê? Porque, exatos, como já foi comentada, nos passou apenas aqueles que iriam seguir nas demais etapas. Então, é que houve aquele chamamento, que nós temos uma ideia, não é isso, Excelência? Das pessoas que estariam para terem a correção da redação. mas também deixar claro que existe uma diferença entre as pessoas que teriam esse direito e as pessoas que, oito anos depois, continuam nessa luta de vocês. Então, entender que essas redações não estão na PM, não sabemos como é que está a guarda delas na Exatos, então, eu peço a paciência dos senhores com relação a isso. muito se fala nesse inciso, 17.8, que a questão anulada seria revertida para todos, só que isso é na esfera administrativa. Exatos, ela, por si, por si, ela já anulou quatro outras questões que não são essas de história. Então, todos os senhores ganharam com a anulação dessas quatro questões de pronto. Então, quando se fala no 17.8, a gente não infringe norma nenhuma no edital, porque as quatro questões que foram anuladas se reverteram em pontos para todos os senhores. 17.8, o ponto que é anulado, deixa eu ver se eu botei aqui o bizu, o ponto correspondente à anulação de questão para a prova objetiva de múltipla escolha, em razão do julgamento de recurso, será atribuído a todos os candidatos. Quando se fala isso, é na esfera administrativa não tem qualquer tipo de conexão com as pessoas que entram na justiça e ganham suas três questões. Isso aqui são quatro pontos que foram para todos os senhores já. Bem, nós temos um panorama aqui em que o STF diz que o poder que não compete, tem toda uma história de 2015, que não compete ao poder judiciário no controle de legalidade substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e a nota a elas atribuídas. Então, o poder judiciário não é unânime nisso. Existe isso aqui, isso aqui é tese de repercussão geral, mas eles não são unânimes. Tanto é que tem amigos de vocês que estão no Cefap. Correto? Pelo mesmo motivo, pelo mesmo motivo, conseguiram, dependendo do juízo, anulação da questão de história. Então, nós temos 29 julgados em procedentes, enquanto 13, eu botei umzinho ali, mas são 13 que foram incorporados ao Cefap. Aqui, sentença definitiva e ali também. Então, nós entendemos que, apesar de ter uma tese de repercussão geral, não é passivo, não é pacífico. Existem juízos que entendem e outros que não entendem, que possam ou não anular esses pontos. Só deixando claro que isso nada tem a ver com 17.8, que foi administrativamente distribuído para todos. Aqui são pessoas que eu tirei o nome que conseguiram ou não. Então, eu entro na justiça com a mesma causa dele. eu ganho e ele não ganha. Aqueles pontos anteriores que foram quatro anulados pela Exatos, o que acontece? Foi para todos. Então, não adianta alegar nas três questões de história que a gente está infringindo o 17.8. Pode? Na realidade, já não somos nós candidatos que anulaçamos dessa forma. Só que o Ministério Público Federal argumenta dessa forma. E não há o que se falar em anulação apenas para o candidato que fez o ano de filha, e para todos aqueles que participaram. É base na recomendação do Ministério Público que o direito de transmitir dados que foi dado a um candidato e foi distribuído a todos os mais candidatos que pediram. O direito não se ocorre melhor. Estamos aqui em termos de 954 com base no chamamento do deputado quase oito anos depois tentando resolver essa situação. Acredito que se houver o interesse da Polícia Militar à união de todas essas partes aqui envolvidas, a gente consegue chegar a uma solução e a segurança jurídica pode ser dada na administração. Vamos chegar nisso aí. Senhores, todos vão poder falar. Estou falando tecnicamente às pessoas que receberam um tipo de sentença e o outro de outro. A minha análise, Alisson, qualquer um de vocês, dos senhores, é técnica. Só estou tentando dizer que não é pacífico. A recomendação que nós recebemos do Ministério Público, nós estamos instruindo com toda a nossa história. Nós nos conhecemos há quase dois anos. a gente tem que instruir de forma a fazer justiça para vocês. Todos vocês que vão no meu gabinete, eu nunca fui contra nada, tanto é que vai vir no próximo slide o quanto a gente trabalha para poder ajudá-los. Estamos há dois anos nessa luta com vocês para que seja feita a justiça da melhor forma possível. mas essa recomendação do Ministério Público, nós temos que instruir ainda. Então, em complementação, por favor. Então, o prazo de recurso para essa prova está no 17.2, que seria uma semana após o gabarito. A divulgação do gabarito foi em outubro, mas, mesmo assim, Alisson, para tentar fazer o máximo de justiça para vocês, nós recebemos de vocês 450 requerimentos fora do prazo, em consideração e empatia e posição de todos os senhores. Respondemos a vocês, correto? Depois disso, vocês fizeram um recurso administrativo à minha autoridade superior, que foram 360. Então, isso demonstra que nós temos o maior interesse como polícia militar em praticar a justiça. Então, nós temos que pegar a recomendação que recebemos esse mês, chegou para mim ainda há pouco, tem uma semana, e instruir. Eu só quero deixar, mais uma vez, clara a posição do meu diretor-geral de pessoal, do meu jurídico, do meu secretário, em praticar a justiça. só que dizer para os senhores que não depende só de nós, como falou muito bem o doutor Rodrigo Amorim. Nós precisamos do envolvimento de outros atores. Quando eu narrei que não era uma posição unânime, eu mostrei com números, eu sou a esfera técnica. Olha, X ganharam, X perderam. Essa recomendação vai ser analisada com a maior lisura possível. E vocês são testemunhas que minhas portas lá estão sempre abertas. Sempre, a todo tempo, ou eu, ou a minha subdiretora atendemos vocês. Nós compreendemos a luta de vocês. Não é fácil, diante das missões que nós temos, responder 450 requerimentos individuais. Verdade, Alisson? Pedimos até para irem aos poucos e isso com o carro andando. Depois, 360, passei para o meu diretor e o meu diretor mandou para o secretário e vai ser analisado. A recomendação do Ministério Público vai ser analisada. Então, eu quero demonstrar com isso, primeiro, que, antes dessa recomendação que é do dia 4 de abril, existiam dois tipos de perfil. Está certo? Eu preciso de um tempo para instruir a recomendação do Ministério Público, mas que, em momento algum, a SEPM esteve de portas abertas, desculpa, de portas fechadas para vocês e continuamos, tanto vocês quanto os acima da idade. Meu gabinete está sempre aberto, sempre converso com o meu comando, sempre converso com o jurídico, mas eu preciso de um tempo para me manifestar sobre a recomendação do Ministério Público. Está bom? Eu espero que vocês continuem lutando, respeitando e que a gente continue nessa parceria. Eu me vejo muito, muito pela justiça para cometer, para poder fazer o mais justo possível para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que nós precisamos do envolvimento dos demais atores. Com relação à idade, aguardo manifestação favorável da PGE com os requisitos a serem cumpridos pelos senhores e por nós. Isso aqui é demonstração da nossa boa vontade e empatia, mas eu preciso de um tempo para instruir a recomendação do Ministério Público. Eu posso abrir para perguntas, se alguém tiver pergunta. Esgotei as perguntas. Vamos lá me visitar? Pois não. Então, eu estou dentro do acordo, de acordo com o parecido da PGE. A minha ação ainda está tramitando, estou dentro do... Fiz a inscrição com 31 anos, tenho 39 agora, e existe uma preocupação. A minha ação está tramitando. Todas as ações que estão tramitando, elas já estão dentro do acordo, porque a lei foi sancionada em janeiro. E se o meu processo for arquivado agora? Eu continuo dentro do acordo, porque a lei foi sancionada em janeiro. e tem candidato que está nessa situação que o processo dele foi arquivado depois da sanção da lei. Como vai ser encarado isso pela PGE? Esse é o meu questionamento. Eu vou passar a palavra para o deputado da Marta Rocha para uma saudação, que estava em uma outra comissão, mas a assessoria é presente e estava trocando mensagens comigo aqui. Mas já antecipo, na própria reunião com o presidente, nós levantamos a ideia nossa de que o que é tratado no âmbito administrativo independe do que está sendo objeto do crivo jurisdicional. constitucional. Então, a recomendação nossa é que todo o ato administrativo seja isonômico. Se a gente está tratando o caso idade e que se aplica a todos, independente do trânsito em julgado, do ajuizamento de ação, o autor do ato administrativo tem que ser isonômico com aquele que é objeto do ato administrativo. Então, a nossa luta, inclusive a presença da Procuradoria da Assembleia Legislativa aqui, é que já fica um compromisso. Fruto dessa reunião, nós faremos a ata junto com a Procuradoria da Assembleia e nós encaminharemos, por mais que a Polícia Militar já tenha recebido a recomendação do Ministério Público, nós encaminharemos novamente para a instrução de processo junto à Polícia Militar a recomendação para o caso de história com a recomendação da Assembleia Legislativa, que é a autora da lei. Então, isso vai seguir um trâmite. e, da mesma forma, nós encaminharemos, no que diz respeito à PGE na questão da idade, nós também encaminharemos a ata dessa reunião com o entendimento da comissão, dos mandatos da Assembleia Legislativa, das demais comissões, no sentido de instruir ou fortalecer a tomada de decisão da PGE para que a decisão seja isonômica e abranja todos os candidatos. Passar a palavra para a deputada Marta Rocha. Muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Desculpe não conseguir estar no mesmo momento. Eu quero saudar aqui o deputado Rodrigo Mourinho para ter um registro aqui, eu que já estou nas patadas um período anterior, no quanto se tornou mais dinâmica e atuante a posição de servidores públicos a partir da chegada do deputado Rodrigo Mourinho. Isso é preciso ser registrado, porque até então este movimento era feito pela Comissão de Segurança Pública. Então, acho que é um registro importante, porque mostra que nessa casa, apesar das nossas diferenças ideológicas, quando o assunto é concurso público, quando o assunto é forças de segurança, nós temos a capacidade de nos organizar e manter o diálogo. Cumprimentar pelo secretário, nosso secretário pela nossa lembra, cumprimentar aqui a Casa Civil na Fibologia pela Dica, pedir que ele leve o nosso abraço, o nosso cumprimento ao secretário da Casa Civil, secretário de escola, sempre solítico as tentas demandas que surgem aqui, dizer também a alegria de reviver o Alberto Flores, é importante que vocês também saibam, né, que uma luta anterior, que começou em 2014, ela conseguiu ser solucionada a partir daquela, e que obviamente não tem nada a ver com a gestão do secretário coronel Henrique, mas o fato é que os imbrosos do concurso que se surgiu em 2014, só foi possível ser resolvido com a participação efetiva do Ministério do Grupo na figura do doutor Alberto Flores. Muito bom. Foi ele que deu a solução jurídica, mas teve sensibilidade para entender que os candidatos não poderiam ser punidos em razão de uma atuação muito ruim na escolha da empresa que fez o concurso, né, e aí, daí para frente, com certeza, o Ministério Público vem adotando as medidas que eram necessárias, mas o doutor Alberto Flores teve essa capacidade, né, de usar o seu conhecimento jurídico e não permitir que o candidato fosse punido nesse sentido. E daí para cá, nós não paramos de lutar, conseguimos muitas vitórias, é preciso que se diga que a importância da presidência em determinado momento, tanto no concurso da Polícia Militar como da Polícia Civil, garantiu escopo financeiro para o chamamento dos servidores, mas objetivamente, né, dizendo o momento que nós estamos vivendo hoje. e aí, a PGE não está aqui, mas nós temos também que dizer que a chegada do doutor Bruno Dubê foi um divisor de águas, né, se estabeleceu ali um canal do diálogo. Qual é a ponderação jurídica que nós estamos fazendo aqui respondendo a sua pergunta, né? O que a gente está colocando é que, no momento das decisões judiciais, a lei que foi construída, né, a algumas mãos e a muitos corações, né, essa lei não existia no momento da decisão do Poder Judiciário que disse não. Então, é esse o argumento que nós vamos trabalhar aqui. E por que que a Comissão de Servidores do Grupo se torna fundamental? Porque na instância da Assembleia Legislativa, os deputados falam, mas quem dá a chancela jurídica para as decisões são as comissões permanentes. Então, a Comissão de Servidores Públicos é que vai dar, né, através do entendimento que nós construímos na reunião passada, né, e diz aqui muitos outros que lá estavam, é que vai dar, e para isso o presidente determinou a presença da Procuradoria da Casa para formatar esse documento, dando, pedindo este entendimento, que as decisões jurídicas contrárias, anteriormente, né, decididas, elas foram decididas à luz de uma legislação que não é a legislação de hoje, que foi a legislação que foi construída aqui, e se diga também com sempre presente, sempre solícito, o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, eu tenho muita vontade para falar e não quero ser uma unicada, tá, secretário, mas eu não sou da base do governo, então a gente também tem que reconhecer aqui o papel importante do deputado Márcio Pacheco mesmo, então o que a gente pretende agora na reunião de hoje é dar um formato jurídico para ser encaminhado para a presidência da APGE com o compromisso, que foi o compromisso firmado na última reunião, de que a APGE, doutor Alberto Flores, e sem dúvida nenhuma, a presença do Ministério Público aqui, e eu já vou até lhe pedir apoio numa outra situação do Corpo de Bombeiros, que o deputado Rodrigo também acompanha, o que a gente está pedindo e vai fazer é dar formato jurídico para sensibilizar a APGE para a APGE desenvolver esse entendimento, ainda que está lá no parecer da APGE na questão da idade, exceto aqueles que tiveram opinião contrária do judiciário. Qual é a tese? É que, quando o judiciário deu essa manifestação, não havia nossa lei. Então, a gente está construindo, como eu digo sempre, com algumas mãos, mas com muitos corações, a gente está tentando construir aqui uma solução para esse problema definitivamente. Obrigada pela generosidade me permitir falar. Vou agradecer a palavra à deputada Marta Rocha, dizer que são recíprocas aqui as palavras de carinho. Quando eu cheguei nessa casa, como eu narrei anteriormente, eram muitos concursados, muitas comissões, e era um trabalho, e falo aqui sem problema nenhum, um trabalho quase sozinho, solitário, da deputada Marta Rocha, mas um ou outro deputado que, às vezes, fazia coro. E, sem dúvida nenhuma, tem sido brilhante na condução dos casos do concurso público, tem dado vigor a tudo que a gente tem feito para o concurso público, uma grande aliada ali na aprovação das leis, é autora de diversas leis, temos diversas leis conjuntas, e que, de fato, têm buscado a solução. Então, é importante reconhecer, independente dos viés ideológicos, mas eu sempre costumo dizer, sem medo de errar, são poucos deputados dos 70 que, efetivamente, trabalham em todos os temas e participam das comissões. Então, é sempre importante, em que pese a gente está no ano eleitoral, mas o voto é consequência, a gente reconhecer, dentre os colegas, aqueles que, efetivamente, se dedicam. eu quero, antes da gente abrir para a interlocução, para o diálogo, passar a palavra para o doutor Flores, e, mais uma vez, referendando o que a doutora Marta Rocha, a deputada Marta Rocha, fala. Em primeiro lugar, reconhecer a coragem do promotor de justiça de expedir aqui uma recomendação dessa. Então, isso é fruto de coragem, porque tem um viés institucional muito forte, embora não seja no âmbito judicial, mas ter o Ministério Público como partícipe nesse processo de discussão e, consequentemente, a gente tendo um documento dessa envergadura, é fundamental para que a gente possa, inclusive, avançar ainda mais com dois fatos novos. No caso da idade, a lei, que foi aprovada recentemente, que é um fato novo, que não tinha época da tomada de decisão, e, no caso das questões de história, com um grande elemento de força que vem somente somar e engrandecer tudo o que a gente já vinha fazendo fruto da coragem do doutor Flores, que eu tenho convicção que será um grande aliado também para a realização do futuro tafão para as demais carreiras e eu tenho certeza que será um grande aliado como disse a deputada Marta Rocha, também por uma questão de justiça no caso dos bombeiros, que será a próxima audiência que nós realizaremos aqui, serão os concursos ainda relacionados ao corpo de bombeiros. Então, lhe saudando, reconhecendo a importância do seu trabalho e parabenizando em nome do Parlamento Fluminense, dizer que muito nos honra ter o senhor aqui conosco. Doutor. Bom, obrigado. Eu gostaria de dizer que o prazer é meu. Agradecer as palavras da deputada Marta Rocha dizer que afortunadamente ou desafortunadamente o concurso dos bombeiros também é um inquérito civil meu. Então, é, talvez seja útil a conversa posteriormente. Bom, eu queria primeiro criar um backstage da participação do Ministério Público nesse caso. Alguns anos, alguns anos atrás, agora estou com, o inquérito acho que é de 16 ou 17, o Ministério Público interfere nessa questão por uma demanda da própria Polícia Militar. Isso começa como uma demanda do comando da Polícia Militar que enfrentava uma situação de quase que insolúvel diante da contratação de uma empresa sem a menor condição de fazer um concurso do tamanho, da complexidade do concurso para a Polícia Militar. e diante daquela situação, hoje, as pessoas estão aqui discutindo porque foram injustamente reprovadas, lá se discutia quem foi justamente aprovado e não conseguia simplesmente tomar posse porque o concurso não dava suas, não partia para as próximas etapas e as pessoas não podiam ser convocadas a participar do curso de formação. Felizmente, conseguimos dar uma solução e aí a solução não foi do Ministério Público, foi uma solução da qual o Ministério Público participou ativamente sim, mas foi uma solução construída também com a Comissão de Segurança Pública. Lembro de inúmeras reuniões com a deputada Marta Rocha, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Paulo Ramos, que seguidamente iam lá e tentávamos raciocinar porque era uma situação complicada, uma empresa que o próprio Ministério Público tentou intimá-la inúmeras vezes e eu já estava a ponto de ir ao Paraná pessoalmente porque eu já não conseguia mais acreditar que aquilo ali simplesmente não existia, mas, felizmente, conseguimos uma solução e o concurso foi destravado. Felizmente, sob certo aspecto, porque, graças a isso, estamos ainda nesse problema aqui. Mas essa é uma situação positiva. Eu acho que todos nós aqui, se não todos, praticamente todos somos concursados e sabemos qual é a dificuldade, quanto de investimento e sonho nós depositamos num concurso público. Nem sempre é possível a atuação do Ministério Público de maneira tão propositiva ou tão... Alguns dizem que o Ministério Público às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas a função tem esses percalços mesmo. Mas aqui, eu acho que o Ministério Público está numa posição privilegiada na qual nós podemos construir uma solução com e a partir da Polícia Militar. E por isso que eu quis fazer esse histórico no sentido de que foi a própria Polícia Militar quem dá início ao inquérito civil que hoje tramita na minha promotoria. Dizer que, da minha satisfação pessoal do ponto de vista jurídico, quando a gente vê discutida a questão da cláusula de barreira, sempre foi um absurdo, mas também muito de responsabilidade dos nossos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes mudaram a sua própria jurisprudência, muitas e muitas vezes. em determinada época se dizia que o Supremo mudava a sua jurisprudência sobre concurso público como os ministros mudavam de gravata, porque, dependendo da gravata, a decisão ia para um lado, dependendo da gravata ia para o outro, porque eram muitas mudanças e mudanças com repercussão nacional. Para um Estado como o Rio de Janeiro, que é um Estado, ainda, pela sua Constituição histórica, é um Estado de servidores públicos. Para mim, que sou de Niterói, por exemplo, é uma cidade eminentemente de servidores públicos, eu não moro mais em Niterói, mas a origem a gente não perde nunca. Então, a questão do concurso público é uma questão muito relevante para o dia a dia do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz com a discussão e agora parece que estamos nos encaminhando para um entendimento jurisprudencial definitivo que impede a cláusula de barreira e acho que, para as pessoas que são responsáveis por concursos públicos, uma nova, cria-se um novo tempo. Não é possível com um concurso com 50 vagas que tenhamos 600 aprovados. O concurso tem que ter níveis de dificuldade maiores quanto menores forem as vagas. E isso, essa é uma solução, eu me recordo, quem presidia o concurso era até o doutor Astério, e eu participei efetivamente do concurso, não da CEAP, o concurso feito pelo Ministério Público para o Tribunal de Contas. E uma das coisas que eu me batia na comissão era, se o concurso é para 30 vagas, por que teremos 300 aprovados? Nós temos que aumentar o nível do sarrafo e, claro, não para que passarem menos de 30, mas para que passarem 30, 35, 40, 45, 60 e estabelecer aí um parâmetro, porque se esses concursos todos contassem com uma fase preliminar rigorosa, o problema que era de 100 mil, que depois passou para 10 mil, talvez estivéssemos muito próximos do número de vagas e hoje não tivéssemos, depois de tantos anos pelo menos, não tivéssemos esse mesmo problema que enfrentamos hoje. Eu acho que são duas questões, uma questão da idade, na qual o Ministério Público não interfere, e eu falo isso, já falei isso várias vezes, eu acho que essa é uma questão, é uma solução política, é uma posição, é uma decisão administrativa do gestor que tem a ver com a questão previdenciária da polícia militar, então, a partir de determinada idade, considerando que aquelas pessoas vão ter o benefício previdenciário da aposentadoria numa carreira militar, não é possível o sistema, resolvemos a solução de A, B ou C, o problema de A, B ou C agora, e criamos um problema para uma coletividade que depende do sistema previdenciário, no caso do sistema específico da polícia militar. Então, agora, o foco do Ministério Público é a questão tratada na recomendação das questões de história. Eu vi com muita tranquilidade a apresentação da polícia militar, porque em nenhum momento se parte da premissa de que há um descumprimento doloso ou uma má-fé ou uma postura intransigente da polícia militar. O Ministério Público, e aqui eu posso falar realmente pela instituição, reconhece o trabalho da polícia militar em muitos aspectos e especialmente no que trata desse concurso. Mesmo os candidatos que vão frequentemente ao Ministério Público expor suas agonias, não há críticas ao trabalho da PM. O mesmo não podemos dizer da Exatos, por exemplo. Mas a polícia militar, não. Sempre as considerações são feitas, claro, no âmbito da discordância, mas com muita gentileza e com muita cortesia. O que eu entendo, e aí eu pego até uma carona no argumento da Coronel, é que, bom, se temos uma questão que é controvertida e temos dois caminhos possíveis, sejam caminhos práticos ou jurídicos, essa é uma discussão que não interessa agora, se temos esses dois caminhos, por que não adotarmos o caminho em que menos problemas ou menos decorrências jurídicas serão produzidas? E eu acho que, na feitura dessa recomendação, o Ministério Público levou isso muito em conta. A questão de... E aí, um outro aspecto, o fantasma da Exatos se ressurge, eu tinha uma convicção íntima de que estávamos com todas... Estávamos, falo da Polícia Militar, e aí nós, o Serviço Público no Estado do Rio de Janeiro. estávamos com todas as redações. Esse é um problema que terá que ser resolvido e que terá que ser, de alguma maneira, antecipado, mas eu entendo que qualquer caminho que seja no sentido da recomendação, claro, gerará outros problemas, mas são problemas que têm intensidade menor. Nós vamos conseguir determinar isso, ouço com alguma satisfação do ponto de vista do inquérito, do ponto de vista dessa questão pontual, mas com alguma preocupação enquanto cidadão, que temos tantas vagas ainda pendentes ou abertas no quadro da Polícia Militar. Acho que nós não teremos, e aí é achismo mesmo, é pura especulação, e por isso eu acho que a questão do chamamento, aquele chamamento, não vou dizer informal, mas um chamamento não vinculativo, acho que é melhor, foi importante, porque passamos a ter informação empírica, razoavelmente abalizada do número de interessados, de qual seria o impacto, seja financeiro, seja administrativo, e eu acho que o objetivo dessa recomendação é também facilitar o debate e criar um ambiente positivo de conversação. Essa conversação, claro, ela pode se dar num momento posterior, no próprio âmbito do judiciário, numa ação própria, mas eu entendo, e depois de tantos esforços que o Ministério Público, a Polícia Militar, os candidatos fazem para chegar a uma solução que seja juridicamente consistente e que atenda os interesses de todos os atores, eu acho que iniciar essa conversação é útil e é necessário antes de qualquer outro tipo de medida. Temos aqui a possibilidade ainda de contar com o auxílio nessa discussão da Procuradoria-Geral do Estado, aliás, a própria Procuradoria-Geral do Estado tem uma Câmara de Arbitragem que talvez seja um bom caminho, talvez seja uma... Quer dizer, em conjunto com a recomendação, essa Câmara de Arbitragem possa dar ainda mais consistência e... Mas, claro, teríamos que contar com a boa vontade da Procuradoria-Geral do Estado, mas que eu tenho certeza que nós contaríamos. e aí talvez criar mais um ambiente, mais um elemento de conforto para o gestor na hora da decisão administrativa. É claro que quando... O ponto aqui não é de eventual descumprimento do edital. O ponto central ou fulcral para mim é a extensão dos efeitos do trânsito em julgado é a melhor interpretação em face do edital. Não é a única. E isso a Coronel tem toda razão. Mas eu acho que é a que deixa menos sequelas e gera menos problemas no médio e no longo prazo. Mas, é claro, o comando da Polícia Militar tem que se sentir confiante de que a solução para uma, duas, três centenas de candidatos não vai gerar depois uma, duas, três centenas de ações de improbidade contra o comando. E isso eu acho muito razoável por isso nós temos essa, não vou dizer paciência, mas essa compreensão com o papel da Polícia Militar. Então, acho que para concluir o objetivo dessa recomendação é que possamos dar fim a esse concurso, virar essa página tão marcada em letras garrafais pela presença de uma empresa que não tinha a menor condição de gerenciar um concurso desse tamanho e servir como experiência também para a Polícia Militar nos seus próximos concursos. Errar tem essa vantagem, é uma vantagem cara, mas realmente tem essa vantagem. quando nós acertamos nós não percebemos as inúmeras contingencialidades que levaram àquele acerto, nós achamos que a nossa decisão é que era em si acertada, mas quando a gente erra não, quando a gente erra a gente consegue perceber perfeitamente quais foram as contingencialidades que levaram aquela decisão a ser equivocada. essa é uma vantagem de todos os problemas que estamos passando nesse concurso. Então, eu queria encerrar dizendo que eu estou muito convicto de que essa recomendação fornece uma interpretação jurídica adequada. De fato, eu nem me recordava que o Ministério Público Federal tinha se manifestado de maneira análoga nos mandatos de segurança em tribunais superiores. do menos importância até para o laudo pericial porque eu foco na questão do laudo pericial sobre o conteúdo das questões, porque eu foco na questão jurídica e estrito senso, a interpretação da cláusula. E aí, data vênia quem pensar diferente, eu me sinto eu mesmo perito nessa área. É a minha área de formação e a área que eu estudo a minha vida inteira. Então, eu acredito que essa interpretação de que o trânsito em julgado possa ser estendido aos demais candidatos é a melhor interpretação para o caso. Claro, não feito de maneira açodada ou generalizando. Por isso, eu tive cuidado e isso foi um momento de reflexão. E aí, é claro, estamos abertos a novas ideias que melhorem o objetivo da recomendação. Acho que tem que haver uma convocação para que os candidatos possam recorrer e, a partir do não recurso, por exemplo, considerá-los eliminados do concurso em face da inação. Nas minhas limitações pessoais, foi a melhor solução que eu vislumbrei. talvez a polícia militar instruindo o procedimento dela, talvez seja melhor que façamos assim e nós atingiríamos o mesmo objetivo com mais qualidade ou com menos problemas, com menos intercorrências ou com menos decorrências negativas. Então, eu acho que o fundamento da recomendação é o concurso público parte da ideia da par condício. Todos concorrem em iguais condições. Aliás, para os deputados aqui presentes, como uma eleição. Imagine uma eleição em que determinado tipo de voto ou determinada situação é computada em favor de um deputado, mas na votação de outro não existiria nenhum deputado satisfeito com uma situação dessa. E eu acho que a recomendação visa dar realização ao princípio da par condício. Todos se submeteram à mesma régua, todos se submeteram à mesma trena. Quem tem 1,70m tem 1,70m, quem tem 1,85m tem 1,85m. Mas a trena, o padrão metro que está lá no Instituto de Pesos e Medidas em Paris é o mesmo para todos. Quando nós anulamos a questão e aí, mais uma vez, eu sou radicalmente contra a reapreciação de questões pelo Judiciário. Já cansei de falar com os próprios candidatos. O Ministério Público nunca, você nunca vai me ver escrevendo que a questão 37 devia ter resposta B e não resposta D. Isso eu nunca vou escrever. Mas o fato é que temos um dado concreto que é a anulação com o trânsito e o julgado. Ah, mas era uma questão individual. Sim, mas, de alguma maneira, até do ponto de vista jurídico, será que não seria o caso de um litisconsórcio necessário? O próprio judiciário não poderia estender os efeitos? E, de alguma outra maneira, a improcedência da ação não gera efeito nenhum para os demais. Então, eu acho que, hoje, para reestabelecer a normalidade jurídica, a normalidade institucional desse procedimento, ou para usar uma metáfora mais futebolística, para colocar a bola no chão e para o jogo continuar, para o jogo poder prosseguir, eu acho que a solução da recomendação, eu acredito, seja a mais adequada. Claro, estou aberto a outras discussões, a vantagem de uma boa ideia é que ela sempre pode gerar ideias melhores. Então, o Ministério Público vem aqui para dizer que ele está aberto, completamente aberto à discussão, ao debate, e acho que nós podemos dar uma solução produtiva que gere, de uma vez por todas, o término desse concurso com posse, com curso de formação e posse para aqueles que assim forem merecedores e liberando a Polícia Militar para poder fazer novos concursos e preenchendo uma carreira cuja demanda no Estado do Rio de Janeiro é brutal. E não temos nem a desculpa do regime de recuperação porque a segurança pública foi excluída dos limites. Então, o que eu queria dizer é que é na dificuldade que nós produzimos coisas boas. Às vezes, quando há mais que bom que deu tudo certo. Às vezes, sim, às vezes, não. A dificuldade permite que nós sejamos criativos e possamos nos transformar e melhorar o mundo que nos cerca. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muito boa. Muito parabenizar o doutor Flores pela fala brilhante. Acho que a fala do doutor Flores acaba fechando todo um processo que nós iniciamos há tanto tempo, os senhores há mais tempo ainda, mas é o ápice do que nós conseguimos produzir enquanto comissão, enquanto trabalho dos deputados anteriormente, da própria Polícia Militar há que ser dito. Enalteci aqui o trabalho de toda a diretoria, do coronel Carla, do próprio coronel Henrique com a bonomia de sempre permitir o debate. A gente sabe dos receios e é legítimo o receio do gestor, porque é o CPF dele que está exposto ali, num problema que não foi ele que originou inicialmente, mas é fundamental que a gente também respeite e possa dar todas as garantias. O senhor quer fazer uso da palavra, doutor? Acho que a presença da Procuradoria da Alerja aqui, junto com o Ministério Público, engrandece tudo o que a gente está produzindo e a gente, como disse o doutor Flores, pode chegar a uma solução, um desfecho muito bacana, no sentido de que a ideia é inclusive de usar a Câmara de Arbitragem da própria PGE para dar mais legitimidade e conforto ainda e, eventualmente, se tiver que ser ratificada pela Assembleia, essa decisão. Acho que é um conjunto de recomendação do Ministério Público à mesa, a boa vontade da Polícia Militar, a necessidade, a presença permanente do governo do Estado aqui na Casa Civil, mais uma vez, enaltecer a Casa Civil, sobretudo, na figura do subsecretário Adilson, que em todas as discussões está conosco, sempre presente, além das comissões da Casa, da comissão de servidores que vai fazer o encaminhamento, mas que a gente possa extrair daqui hoje essas atas, esses dois direcionamentos para os dois casos, instruídos não só da recomendação do Ministério Público, da decisão do Ministério Público Federal também, da recomendação do Ministério Público Federal, que é o parecer que é importante também, mas que a gente possa, em parceria com a PGE, utilizar, eventualmente, a Câmara de Arbitragem da PGE, se for necessário, ratificar essa decisão aqui no plenário da Assembleia como fiscalizador dos atos do Poder Executivo, eu tenho a mais absoluta convicção que dá as garantias necessárias para que a gente possa permitir que o gestor tome a decisão. Lembrando que essa decisão não significa botar para dentro, coloquialmente falando, todo mundo. ainda tem outros momentos a serem vividos, como a própria investigação social, enfim, e que isso possa progredir também para a realização e que a gente possa agir dessa forma, não só para o caso do Corpo de Bombeiros, mas para uma eventual realização de um tafão, estava conversando com o subsecretário Adilson, que nas demais carreiras é o mais legítimo a se fazer, porque ainda diminui ainda mais esse quantitativo de pessoas ansiosas e aguardando e dá um desfecho para o próprio Estado, porque o Estado se livra desse problema que carrega, essa cruz que carrega há tanto tempo, fica livre, é um marco para a administração, acho que deve até ser objeto de propaganda isso, olha, a gente conseguiu botar um fim a esse problema que se arrasta por tanto tempo, vai permitir ao Estado que se faça novos concursos livres de problemas anteriores, e aí, obviamente, com a colaboração nossa aqui da Assembleia Legislativa, do próprio Poder Executivo, do Ministério Público, agradecer a presença, destacar a presença do deputado Ratinho e que a gente possa ter um desfecho. Alguém mais quer fazer uso da palavra na mesa? Quer fazer mais algum adendo? Quero destacar a presença aqui de duas mães com filhos, muito nos abrilhanta, nos enaltece, e só o presidente siciliano. Presidente, vou botar aqui no microfone e viva a voz aí, presidente. Pode falar. Então, parabenizar aí pela audiência, dizer que nós estamos juntos. Peraí, peraí, fala de novo que você estava sendo aplaudido aqui, presidente. Fala de novo. Para dizer que você está de parabéns pela condução da audiência que nós estamos trabalhando juntos para resolver os problemas, para contar conosco. Obrigado, presidente. A gente está com a procuradoria aqui e ligou exatamente na hora aqui que a gente está encerrando a fala. Deputada Marta Rocha, deputado Ratinho, deputado Coronel Salema presente, Polícia Militar, Ministério Público, Casa Civil, através do Adilson, a procuradoria da Assembleia. Estamos fazendo aquele encaminhamento fruto da reunião no seu gabinete, na presidência. Eu destaquei aqui que não só o meu trabalho na comissão, mas a força que a Assembleia Legislativa está ganhando é fruto da tua permissão, da tua gestão, que não só financiou financeiramente alguns chamamentos de concursados, que hoje efetivamente são servidores, mas esse dinamismo que a Assembleia está ganhando é fruto do teu trabalho. Acho que uma comunhão de esforços. A gente vai extrair aqui dois documentos em nome da Assembleia Legislativa através da Procuradoria, que vai dar instrução com dois fatos novos. Primeiro, a recomendação do Ministério Público e, no segundo caso, as leis que foram aprovadas aqui e eu acho que a gente caminha para um grande desfecho. Obrigado, presidente. Grande abraço a todas e todos aí. Saudar também a deputada Marta, deputado Ratinho, o coronel e você, Rodrigo. Parabéns. Obrigado, presidente. Então, acho que, obrigado. Diante da fala do presidente siciliano, acho que a reunião foi muito produtiva. Agora, a gente vai trabalhar junto com a Procuradoria, a Comissão de Servidores Públicos, doutora Patrícia, sempre incansável, cadê ela? Sempre incansável e trabalhar com a Procuradoria da Assembleia e com os deputados aqui, com o próprio presidente. A gente, num breve espaço, acho que é, quanto tempo, doutor? Botar a faca no peito aí, quanto tempo? Menos de uma semana a gente faz isso, não faz? Então, na próxima semana, então, isso que eu estou dizendo, na próxima semana, a gente já tem o final de semana para trabalhar nisso, no início da próxima semana, fazer o encaminhamento necessário, contactar a PGE também e eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai evoluir muito. Então, muito obrigado pela confiança de todos, muito obrigado pela presença e os senhores possam dar também o abraço e a saudação àqueles que não puderam ingressar, mas que estão acompanhando, confiando na gente, continue acompanhando, acreditando que, em breve, hoje não pude estar na formatura do Corpo de Bombeiros, como prometido, lá pagando 10, porque tinha audiência pública, mas eu espero que na dos senhores a gente possa estar lá na formatura junto com vocês. Vamos em frente, muito obrigado, está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto